Glória a Deus, glória a Deus. A bandeira nacional coloca ordem e progresso. Nunca tivemos ordem nem progresso no país. Boa parte da culpa é dos senhores, que aqui estão. Não tem saúde, não tem educação. O senhor ficou doente, eu espero que o senhor esteja melhor. O senhor ficou doente e correu por ciro libanês. E o povo? O povo corre pra onde? Cadê a saúde do povo? O povo tá morrendo e o que que vocês fazem pro povo? Chega num momento político, os senhores sabem tudo. Fala bonito, fala lindo, tem explicação pra tudo, mas não muda nada. Nem lá no Ceará do senhor lá. Tem nada, mudança nenhuma. Fala, fala e nada acontece. Por que que o senhor não foi pro hospital público também? Por que o senhor não foi lá onde o povo frequenta? O povo tá sofrendo, o povo tá morrendo. O que eu e o Brasil todo queremos saber sobre educação, Alckmin, é cadê o dinheiro da merenda? Cadê o dinheiro da merenda? Nós tínhamos 5 milhões de alunos. Hoje temos 3,8 milhões de alunos. Há uma mudança demográfica. Então tem lugar que falta escola que nós construímos, e construímos em grande quantidade. E tem lugar que a escola não tem aluno. Nós precisamos aproveitar esse prédio para a pré-escola, para a EMEI, onde faltam vagas. Então uma visão corporativa, como sempre, distante do interesse público, é meu dever aproveitar bem os recursos públicos. E não falou da merenda. Espero que possa falar... Onde está o dinheiro da merenda? Cadê o dinheiro da merenda? Cadê o dinheiro da merenda? Você não é nenhum santo. Nós sabemos que não é apenas a questão da merenda. É o escândalo do trem-salão, é o escândalo do rodoanel, é o escândalo do metrô. O sentimento do povo nas ruas, Alckmin, é que você é o Sérgio Cabral que não está preso. Esse é o nível do candidato que representa, né? Candidato a presidente da república. Sempre trabalhei, não fui desocupado, não invadi propriedade. Os senhores alimentaram ditaduras corruptas e sanguinárias com o dinheiro público do Brasil. Isso é um crime de lesa pátria que os senhores praticaram. O que o senhor tem a dizer? Voltando ao governo, vai recuperar isso? Vai devolver isso ao povo brasileiro? Eu acredito que o candidato ou não o viu ou fez de conta que não o viu. O orçamento público, deixando a saúde como está, como fez o governo do Temer, que foi colocado onde está pelo Partido dos Trabalhadores, junto com a Dilma, que o escolheu para ser vice. Me desculpe, mas quem botou o Temer lá foram vocês. Você participou desse movimento pelo impeachment para colocar o Temer lá com as consequências conhecidas. É muito engraçado, Haddad. Você vim falar do Temer e do impeachment quando você foi pedir a bênção para o Renan Calheiros, que também apoiou o impeachment. O senhor pegou dinheiro emprestado do banco público em uma taxa de 18%. O senhor fez o Brasil ficar em endividade a quatro vezes mais. Foi isso que o senhor fez. O que acontece é que o senhor e os banquetos do Brasil ficam roubando a nação e matando o nosso povo. Só que isso vai mudar. E eu acredito, para honra e glória do senhor Jesus, que num futuro bem próximo, o senhor e muitos outros vão aceitar o senhor Jesus como libertador e salvador da vida e vão começar a tratar o próximo da maneira que gostaria de ser tratado. E aí começa a mudança, a transformação. Cabo, se você continuar querendo ser candidato a presidente nas próximas eleições, você vai ter que estudar um pouco mais. Você vai descobrir, inclusive, que eu nunca fui banqueiro. Eu fui bancário, eu trabalhei em banco, cheguei a uma posição. O senhor entrou com uma reforma trabalhista só tirando tudo do povo. Entrou com teto de gasto acabando com o povo durante 20 anos. Quero dizer que eu vou revogá-los. Vou revogar e vamos fazer o crescimento e o povo vai sair dessa lama. E nós vamos pegar todos os corruptos e vamos prender. Vamos guardar os verdadeiros bandidos. E vamos tirar o deles e botar para o povo. Nesse momento, o PT representa uma coisa muito grave para o país. Menos pelos benefícios, que não foram poucos que produziu, mas mais porque transformou-se numa estrutura de poder odienta, que acabou criando o Bolsonaro, essa aberração. Acabo de ver o Ciro Gomes dizer que não pretende governar com o PT, mas poucos meses atrás me convidava para vice-presidente na sua chapa e chamava essa chapa de Dream Team, o time dos sonhos. Então não é assim que se faz política. Tá aí, as mulheres brasileiras, amamos todas vocês. E vou tratar todas as mulheres do Brasil com respeito. Cabo Daciolo, 51. Glória a Deus. Dato, o bolos 30 segundos. Glória a Deus. Daciolo, a gente já estava com saudade de você aqui no debate. Todos que estão nos ouvindo, 200 milhões de brasileiros, nós vamos ser eleitos, só quero fazer um ato profético. Eu estou profetizando para a nação brasileira. Eu vou ser o próximo presidente da República, para a honra e glória do Senhor Jesus, em primeiro turno, com 51% dos votos. A minha briga é por emprego, renda e dignidade para você. E ao dizer boa noite a todos, eu quero dizer que vou agora a Itaquera ver Corinthians e Flamengo. Boa noite. 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 Boa noite.